Olá, todo mundo! Eu sou a Isa, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu segundo jogo da faculdade. Não vou dizer segundo projeto, porque eu já fiz algumas coisas, mas esse foi nosso segundo jogo, eu não fiz sozinha esse jogo. Tem uma matéria chamada Experiência Criativa, que existe basicamente pra fazer jogos. Só isso que a gente faz essa matéria. Mentira, tem algumas aulas, mas a maioria, a existência matéria é pra gente fazer os jogos e criar nossos jogos, e é todo mundo misturado, mesmo depois quando divide as trilhas, que eu ainda vou fazer um vídeo explicando sobre trilha de programação e trilha de arte. Então, tudo começou num dia que a gente tinha que se separar em trios. Por que em trio? Porque a gente precisava de uma pessoa mais inclinada à arte e à programação. E a terceira pessoa seria o Game Designer. Pessoa mais inclinada ao Game Design mesmo. O que é isso, Game Designer? É todo o planejamento, gerenciação. Todo o planejamento do jogo, responsabilidade do Game Designer, é a realidade de todo o planejamento da interface, interatividade, enredo, mecânicas do jogo que deverão entreter o jogador. Em outras palavras, é esse profissional que deverá pensar em forma de todo jogo divertido, engajado, etc. Bom, não é real que assim, resolve muita coisa o Game Designer, é basicamente quem gerencia realmente o projeto. Mas enfim, era isso que o professor queria, a gente tinha que se separar em trios, então eu fiz o papel da Game Designer. Assim, gente, por enquanto eu posso dizer que eu tenho uma inclinação pra essa área. Nesse momento do curso, que no caso é bem no começo, né gente, primeiro período, não tô nem... né? Eu ainda tenho uma inclinação pro Game Designer. Eu não vou falar que é isso que eu quero fazer, porque muita coisa vai acontecer ainda, e trilhas, etc. Mas por enquanto essa é a minha decisão, por enquanto eu vou agir como essa pessoa nos próximos projetos de jogos. Então a primeira coisa que a gente tinha que fazer era se unir em trios. Formamos um trio, a gente tinha que escolher um nome para o nosso estúdio. O nome teria que ser baseado em um item de jogo, no caso a gente escolheu o rollercoaster, não é bem um item de jogo, vem do rollercoaster Tycoon, mas como vocês sabem, dentro do rollercoaster Tycoon tem as mil montanhas russas, né? Então eu fiz a logo, essa logo aqui, linda, maravilhosa, fui eu que fiz. Eu fiz alguns papéis de design aí, né? Mas design e desenho são coisas bem diferentes. Mas enfim, a gente sentou e falou, tá, sobre o que que vai ser nosso jogo? Eu tinha acabado de fazer o Ghost Shooter, que no caso é o meu primeiro jogo, vou deixar o coisa dele bem aqui. Foi o primeiro jogo que eu fiz, que era o jogo top down, fiz o de cima, e pessoas atirando. Basicamente, não tinha mais muita coisa. Então eu falei, não quero fazer top down, gente, porque a gente acabou de sair de um jogo top down, não quero. Então a gente foi conversando, foi discutindo, até que a gente chegou em um jogo de gerenciamento. Adoro, gente, jogo de gerenciamento, adoro muito, sério. E um jogo clicker, o que é isso? Só usava o mouse. Essas foram as nossas decisões que ficaram até o final do projeto. A gente tinha que fazer meio que uma concept, no caso um conceito do jogo, e passar ele pro papel. Caso o artista do projeto fez esse desenho. A nossa ideia inicial era fazer um jogo isométrico. Como vocês sabem, a maioria dos jogos de gerenciamento são assim, de celular principalmente, né? Aí a gente encontrou alguns problemas no meio dessa decisão isométrica. Primeiro que a ferramenta que a gente estava usando era o Construct, a mesma ferramenta que eu mostrei no primeiro jogo que eu fiz. E assim, gente, não tem como fazer coisa isométrica lá, estava muito difícil. A gente até conseguiu fazer a mecânica do jogo, a lógica do jogo, da pessoa entrar na loja, pedir a tatuagem, ser mandada pra um tatuador. Isso a gente conseguiu fazer. Porém, o modo isométrico, o estilo, estava bem complicado de ser feito. Gente, eu não sei se eu já falei aqui algumas vezes, mas eu não tenho senso de direção nenhum. Minha visão espacial é péssima. Então, assim, quando eu jogo jogos isométricos, eu fico assim, meia hora pensando, nossa, o bicho vai passar por aqui ou não vai? Pra mim é difícil. Então, eu não conseguia ajudar em nada nesse aspecto. Tipo, nossa, a parede vai ali, a parede... sei lá, gente. Estava assim, ó, bem legal. Nosso programador e o artista, né, que são mais, assim, experientes, eles decidiram ir pra Unity. Que é uma outra plataforma de criação de jogos. Porém, a programação é bem diferente, assim, coisas são diferentes. E também fracassamos lá. Então, a gente teve que parar, faltando duas semanas pro final do projeto, pra gente ter que entregar o nosso jogo e mudar todo o conceito dele. Como a gente tinha escolhido que ia fazer jogos de gerenciamento, eu baixei um trilhão de jogos de gerenciamento no meu celular de jogar. E eu joguei todos eles. Então, assim, eu tinha uma noção já do que poderíamos fazer no nosso jogo. Então, a gente chegou um dia e falou, não vai dar pra fazer desse jeito. E a partir disso, a gente teve que criar uma mecânica totalmente diferente. A gente se inspirou bastante no jogo Papers, Please e Good Pizza, Great Pizza, que é um jogo mobile. Então, a gente mudou todo o nosso conceito do jogo, tudo que a gente já tinha feito, a gente teve que mudar. Pra uma versão 2D e bem mais puxado pro Arcade. Aí, o nosso conceito ficou assim. Uma pessoa vai entrar... Ainda era uma loja de tatuagem, gente. Não sei se eu falei isso no começo do vídeo, meu Deus. Se eu não falei, o nosso conceito era fazer um gerenciamento de uma loja de tatuagem. Essa ideia também ficou até o final do projeto. A ideia era a seguinte. O cliente chega, entrega a identidade. Você tem que checar se ele é maior ou menor de 18 anos. Se ele for maior, você pode atender ele. E ele vai chegar com um balãozinho, assim, ah, eu quero essa tatuagem. Aí, você clica na tatuagem que ele quer e ele vai embora. E você vai recebendo pontos por isso. E nosso intuito era fazer as pessoas conseguirem o máximo de pontos possíveis. Não é possível guardar esses pontos no navegador, porque a gente não conseguiu fazer tudo. Mas o jogo em si ficou do jeito que a gente tava querendo naquele momento. Que a gente conseguiu alcançar naquele momento. E quando eu estiver jogando, eu falo pra vocês o que eu fiz. Como a gente entregou esse jogo? A gente, na segunda-feira dessa semana, a gente fez um playtest na sala. Como assim? As mesas estão dispostas no canto da sala. Você coloca o seu computador ali, uma cadeira, deixa tudo organizado. E as pessoas vêm e jogam e dão os feedbacks pra você. Eu achei, assim, sensacional. Quero fazer isso todo dia. É difícil você ouvir algumas críticas. Mas, no caso, eu estava tranquila, já estava preparada com a minha cabeça. Falando, não, vamos ouvir as críticas, né? E eu tava realmente pensando em levar esse projeto pra frente. Mas, infelizmente, as outras duas pessoas que estavam no meu grupo desistiram do projeto. No caso, eu não consigo fazer tudo sozinha. Porque eu não desenhei nada. Eu não tenho nenhuma técnica de desenho. Não tenho nenhuma mesa digitalizadora. E programar, gente... Olha, eu posso até descobrir, mas até lá... Então, infelizmente, os feedbacks que a gente recebeu vão... Mas, pra gente aprender a receber feedback mesmo, não pra melhorar o jogo. Eu queria levar pra frente, né, gente? Mas nem tudo é possível. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou meu jogo. Todos os botões do jogo fui eu que fiz também. E eu também fiz a escolha das músicas que você está ouvindo agora. Se você vier aqui nos créditos, vai aparecer o meu nome. E o nome das duas outras pessoas que fizeram parte do meu grupo. E o logo que eu fiz. Eu fiz essa tela de créditos também, gente. O play é aqui na porta. E... Eu também fiz esse tutorial. Muito lindo. Ficou maravilhoso. Achei tão bonito esse tutorial, gente. Sério. Tá aqui todo o tutorial que eu falei pra vocês. O ano é 2019. Você tem que pegar a identidade do cliente que chega. Arrastar pra baixo. Arrastar pra perto. Ver, conferir se ele tem mais ou menos de 18 anos. Citar na tatuagem que ele tá pedindo. Então, vamos lá. Vamos jogar, gente. É que a questão é rapidez, agilidade e memória. 1997. A gente saiu em 2019. Essa pessoa pode ou não ser tatuada? Pode. E ela pediu essa tatuagem. Gente, eu assim, já decorei tudo esse jogo, né? Porque, né? Mil vezes que eu fiz. Ó, 1990. Eu entrei aqui e não tem a tatuagem dessa pessoa. Então, o que eu vou fazer? Vou ser honesta. Eu vou mandar ela embora. Eu não vou tatuar outra coisa nela, né? Senão aí já viu. Então, assim. Tem todo um sistema de pontos. Fui eu que escolhi o sistema de pontos. Eu que decidi quanto que ia valer cada coisa. E eu também que montei os personagens. O artista do grupo me passou o rostinho, o cabelo e as roupas. Tinha três opções de cada um. No caso, eu peguei cada uma, montei e mudei as cores. Então, assim. Eles têm uma diversidade bem grande de personagens. Eles não, né? A gente tem. O jogo tem. Enfim, gente. Esse é o jogo. Aqui tem a tela de pontuação. E é isso. Esse foi o meu segundo jogo. As cores também. O estilo das cores. Tudo foi uma decisão junta. Foi, assim. Minha experiência com esse jogo. Eu gostei bastante de trabalhar em grupo. Eu gostei muito do que eu tive que fazer. Foi, no caso, gerenciar. Falar. Você tem que fazer isso. Vai ter isso ou não vai ter isso. Eu gostei muito disso, gente. Realmente. Pra mim, foi incrível. Os feedbacks, o playtest, tudo. Eu queria muito conseguir incluir as coisas que as pessoas falaram. Mas, como eu falei, infelizmente. Ninguém vai levar pra frente esse projeto. Mas, então, foi isso, gente. Esse foi o meu segundo jogo que eu fiz na faculdade. Ainda não tem nenhuma criação em off, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que estão com dúvidas sobre esse curso. Não esqueçam também de conferir o resto dos vídeos da minha playlist de Universo de Jogos Digitais. Tchau!